Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, felizes e saudáveis. Hoje eu vou falar aqui com vocês sobre o que os narcisistas fazem, todos eles fazem, para que a gente fique inseguros. Por que que eles trabalham nisso, em cima da vida das vítimas, de todas as pessoas, na verdade, que eles se aproximam? Eles vão tentar deixar essas pessoas, nós, cada vez mais inseguros, duvidando de nós mesmos. Eles vão fazer perguntas que não tem nada a ver, você fala uma coisa e vão falar, tem certeza? Não, aquele dia não era isso, não, você vai falar, eu te vi aquele dia tal com aquela pessoa, não, não estava com essa pessoa, como assim não estava com a pessoa? Eu lembro que você estava com a pessoa, você vai começar a pensar. Gente, isso parece uma bobeira, né? Mas no dia a dia, você ser sempre questionada, sempre colocar em dúvida o que você fala, se você vai falar algo sobre o seu sentimento, eles vão se desfazer disso, eles estão nem aí para o que a gente sente ou deixa de sentir, eles vão usar isso para fazer com que você fique ali achando que você é exagerado, exagerada, que você é muito sensível. Todas essas coisas vão criando inseguranças e eles têm um propósito para estar fazendo isso, para que a gente perca a nossa força, perca o nosso brilho, para que a gente não acredite mais em nós mesmos. Quando você começa a ficar nessa confusão mental, você chega uma hora que você não sabe mais o que é, o que não é, você já não consegue mais pensar por você mesmo, escolher por você mesma. Você vai estar sempre inseguro, gerando medos, onde você vai achar que está sendo injusto, injusta, errado, errada, porque você vai estar ali lembrando inconscientemente muitas vezes, ai, aquela pessoa sempre disse ali que não, isso não é o legal, não, não é isso, é coisa da sua cabeça. Não, nada a ver o que você está falando. Daí, para você não errar, né, você vai começar a pisar em ovos e ficar prestando mais atenção e tudo que acontecer você vai ficar, será que eu estou, né, você vai ficar se duvidando, será que eu estou exagerando, será que fui eu a errada, será que é coisa da minha cabeça, nossa, parece que realmente eu estou sendo exagerada mesmo. Não, gente, não é isso. No relacionamento com essas pessoas, você não tem o direito de sentir raiva, você não tem o direito de reclamar do que a pessoa está te fazendo, você não tem o direito de nada, seus sentimentos não significam nada. Com o tempo, você vai anulando todos eles e você vai deixando de ser quem você é, deixando de acreditar na sua força, ao ponto muitas vezes de você nem se reconhecer mais. Então, o ponto principal que eles trazem, esses joguinhos deles, para nos deixarem seguros é para nos enfraquecer, para que a gente ache que a gente precisa deles, depende deles, porque vai chegar um ponto que você não consegue nem mais pensar por si. Tem que estar sempre com eles ali, para eles te falarem, te dar a confirmação. Você vai chegar uma hora que você não vai mais conseguir fazer nada, falar, não, isso é o certo. Você vai falar, será que é? Aí você vai ter que perguntar para outras pessoas, para ter a aprovação da outra pessoa, para que alguém fale, sim, é isso mesmo, está certo. Aí você vai acreditar em você, porque se a pessoa falou que é, então é. Assim, a esse ponto chega a nossa insegurança por conta do convívio com essas pessoas malditas. Eu falo que isso é coisa das trevas, que essas pessoas são pessoas que vêm para tentar nos destruir, que não é brinquedo, não. Eu não falo isso por falar. Eu falo porque é muito sutil, mas a carga negativa, o prejuízo em nossas vidas, depois, são anos para a gente poder reconstruir, para poder ressignificar tudo isso. É um trabalho que eles vão fazendo dia a dia, de uma maneira que parece que eles só estão te dando uma ajuda, te dando um conselho. É como um vagalume, né, que tem luz própria, que ilumina por onde passa. Quem não tem luz própria, se incomoda muito com a luz do outro e tenta de toda forma apagar esse brilho, essa luz, para que ele então, ou ela, sinta-se melhor do que você. Porque se eles não têm luz, então você também não vai ter. Graças a Deus que isso não é verdade. Isso não acontece. Nós não somos o que eles falam que nós somos. Nós temos que acreditar na nossa identidade, que vem do nosso Criador. E aí nada nos abalará. Nada. O principal de tudo isso, que eu creio ser, que Deus permite que a gente passe por essas situações, é porque no sofrimento a gente acaba buscando nele ajuda. A gente acaba voltando aos braços do Senhor. E aí ele cuida de nós. Nos protege, nos livra, restitui tudo na nossa vida. Mas a gente tem que aprender a colocar ele em primeiro lugar. A nossa dependência tem que estar nele. Não nessas pessoas que vêm oferecendo algo ali como um alívio, né, que é pura ilusão. Não permita que essas coisas que essas pessoas falam traga inseguranças na sua vida. Saiba quem você é. Cuide-se, ame-se e acredite mais em você, na sua própria opinião. Mais do que você acredita na opinião dos outros. É sempre Deus que você tem que buscar. Toda a verdade, tudo que você precisa, o nosso manual de instruções está lá na Bíblia, que Deus deixou pra nós. Essas pessoas, elas seguem o próprio caminho delas. E ai de você que fale diferente ou discorde deles. Que é o que eu vou falar no próximo vídeo sobre as 10 coisas que enlouquecem os narcisistas. E é isso. Nesse vídeo de hoje eu deixo essa mensagem. Que vocês estejam cada vez mais certos de quem vocês são, da identidade de vocês no seu criador, seguros de si, acreditando em vocês. Nossa luz e nosso brilho vem da luz do nosso pai, vem de dentro pra fora. E isso ninguém nunca vai poder apagar. Eles podem tentar ofuscar e nos deixar tristes ali, confusos, inseguros, mas não por muito tempo. Porque a essência não muda. Essa é a nossa fortaleza. Que a gente nunca desiste e a gente sempre tá se superando mais e mais, melhorando dia a dia a nossa própria versão. Se você tiver algo pra acrescentar aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários. E também se inscrevam aqui no canal se ainda não forem inscritos. Beijos a todos. Fiquem com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!